Ontem eu conversei com o inspetor Fabrício Riquetti sobre o balanço dos dois feriados de Natal e de Ano Novo aqui nas duas rodovias federais que cortam o nosso município, a BR-262 e também a BR-158. Confira! E agora nós conversamos com o inspetor Fabrício Riquetti sobre o balanço desses dois feriados prolongados que teve, né? O feriado de Natal e o feriado de Ano Novo. Inspetor, qual que é o balanço que a PRF faz do feriado de Natal? No feriado de Natal, nesse ano, não foi registrado nenhum acidente relevante. Em comparação com o ano passado, foi positivo porque no ano passado houve três acidentes e cinco feridos leves. Esse ano não foi contabilizado nenhum acidente. Então, nos cinco dias da Operação Natal, o saldo em 2020 foi positivo quando comparado com 2019. Já o feriado do Ano Novo, como é que foi? O feriado do Ano Novo, o saldo não foi tão positivo, considerando que houve três acidentes, Nesse período de cinco dias, de 30 de dezembro a 3 de janeiro, foram três, na verdade foram quatro acidentes, Dois feridos leves e houve uma vítima fatal. No ano passado não houve vítima fatal. Houve apenas um acidente e houve mais feridos leves, né? No ano passado foram cinco feridos leves. Esse ano foram dois feridos leves. Então, houve uma diminuição de feridos, um aumento no número de acidentes e, infelizmente, houve um óbito ontem, no dia 3, à noite, na BR-158, no quilômetro 327, no município de Brasilândia, próximo à ponte do Rio Verde, um pedestre foi atropelado. Bom, teve esse óbito, onde essa vítima acabou sendo atropelada na BR, mas a operação da Polícia Rodoviária Federal, que é a Operação Rodovida, ela continua ainda? Sim, a Operação Rodovida, ela começou no dia 16 de dezembro e ela vai até o dia 21 de fevereiro. E ela alcança esse período de férias escolares, chegando próximo até o Carnaval, né? Que é quando tem um movimento maior nas rodovias federais. E ela tem a ênfase em comandos de ultrapassagem, de embriaguez, excesso de velocidade. Também tem fiscalizações de equipamentos obrigatórios, principalmente o uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças, que é o dispositivo de retenção adequado para a idade delas. E também estão sendo realizados comandos de fiscalização de motocicletas, tendo em vista que é um veículo em que tem maior possibilidade do condutor, ocupante, passageiro, quando envolvido em acidente, sofrer lesões. Espetor, estamos vivendo um momento ainda atípico por conta da pandemia e vários estados ainda estão com toque de correr, toque de recolher, a exemplo, o Mato Grosso do Sul. E isso teve algum resultado em relação às rodovias? Houve uma diminuição do tráfego de pessoas conduzindo seus veículos, saindo de férias, viajando? Na verdade, teve uma diminuição, mas lá em março, abril, no primeiro semestre teve, no início do segundo semestre também, mas agora no final do ano o fluxo chegou próximo da normalidade nesse período. As famílias, muitas famílias, realmente resolveram viajar e foi observado isso, um fluxo próximo da normalidade dos outros anos. Bom, estamos no mês de janeiro, é o mês de férias de muita gente, aproveita com as férias escolares também. Qual que é a orientação da Polícia Rodoviária Federal para as pessoas que irão pegar a estrada para o litoral ou até mesmo para as cidades do interior? A orientação é sempre fazer a manutenção preventiva no veículo, o condutor descansar antes da viagem, fazer paradas a cada uma hora e meia, no máximo duas horas, todos os ocupantes utilizarem o cinto de segurança, ele portar a documentação, de porte obrigatório, por um caso de fiscalização, facilitar o trabalho da polícia, e aí tem a recomendação de viajar em caso de necessidade mesmo, considerando o período que nós estamos vivendo, é interessante essa recomendação aí de fazer as viagens que realmente sejam necessárias em observância às recomendações das autoridades de saúde. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá, então, saldo quase que positivo, se não fosse o atropelamento na BR-158.